raparigueiro não se amostra é muita negra papai e aí boy fiquei com a negra ontem que a bicha é responsa é responsa? vive ligando e olha é ela boy deve ser boy é quente logo no meio da filmagem mano gostosuda é ela mesmo boy oi bebê ei adorei aquela noitinha ontem lá boy e foi bom demais porra e irmã por que você não deixou comer na frente só atrás pa oxi mas foi massa demais porra seu beiço de seda eita me apaixonei é quente boy apaixonei demais boy ei outra noite eu chego aí boy lá pra 11 horas assim eu chego aí tá ligado pra ninguém não desconfiar ei vou desligar aqui porque tem um parceiro meu aqui do meu lado ele pode escutar aqui aí pode rolar suspeita tá ligado não tem que guardar as ideias porra e essa negra aí compadre então vai tchau te amo quem é essa negra aí meu irmão oxi a negra dali boy bicha boa meu caralho diga aí meu irmão onde ela é dali de cima porra naquela rua ali tem a rua primeira dali do bagulho lá então a segunda rua porra porra oxi po irmão eu acho que eu tô acho que eu já sei quem é doidinho qual é a cor da casa dela meu irmão doido é uma amarela com portão de alumínio para tá ligado meu irmão não acredito não que você tá pegando ali não doido aquela bicha ela é uma massa bicha então aquela aquilo ali é um frango doido meu irmão doido é um frango doido isso não porra é um frango doido por que doida é um frango não doido é um frango sim compadre deixa eu legalizar porra velho mas por isso que ela mandou botar só atrás velho não é um frango que errado olha o que chama o que embrava do caralho do cara eu uma era po não é pobre não que ser da vida não é um homem fica assim não po ronaldo pegou dois e não ficar assim que ia ficar não mas ali e ali outro meio apertadinho porque ёр Eu vou parar com o baile aqui Pra não ficar muito incomodado